Coimbra Três coisas a contar e tocas tricatas lindas e o misto adante a cantar, e o misto adante a cantar. Oh Portugal que mais queres, oh Portugal que mais queres, que mais podes desejar, que mais podes desejar. Que mais podes desejar, que tens tão lindas mulheres, o teu fado, o teu luar, o teu fado, o teu luar. Dizem que amor de estudante, dizem que amor de estudante, não dura mais que uma hora. Não dura mais que uma hora, não dura mais que uma hora, só o teu ator, o meu índice. Não dura mais que uma hora, não dura mais que uma hora. Não dura mais que uma hora, não dura mais que uma hora, só o teu luar. Não dura mais que uma hora, só o teu luar. Não dura mais que uma hora, só o teu luar. Obrigado.